Música Já percebeu né, e a apuração confirma, a inflação de julho foi a mais alta para o mês em quase 20 anos, influenciada em grande parte pela disparada no preço da energia elétrica. O reajuste na bandeira vermelha da conta de luz refletiu nos números do IPCA, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A inflação chegou a 0,96% em julho contra 0,53% em junho. Um dos motivos da alta da energia é que com os reservatórios das hidrelétricas em níveis críticos, tem sido acionados outros meios de geração de energia. O sistema nacional tem chamado térmica, térmicas a gás, térmicas a carvão, térmicas a óleo combustível, que são gerações muito mais caras do que a hidrelétrica, e isso tem pressionado bastante os custos da energia. O custo da energia para a indústria ainda deve aumentar nos próximos meses. E isso chega novamente, diretamente para as residências, nas contas de luz da sociedade toda. A escassez de água também afeta outro setor essencial, o de alimentação. A inflação para a alimentação no domicílio pulou de 0,33% em junho para 0,78% em julho. O jeito tem sido economizar. Estou comprando só o básico mesmo, tentar fazer um bolinho lá em casa para dividir com a família inteira. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, oito apresentaram alta em julho. A inflação já acumula alta de quase 9% nos últimos 12 meses. Está cada vez mais longe do teto da meta do governo, que é de 5,25%. E nos próximos meses, a situação não é de alívio. As expectativas é de continuidade, principalmente nesses dois grupos, alimentação e energia elétrica. Com a vacinação, a campanha de vacinação avançando e a economia reabrindo mais intensamente, a gente vai ter uma revisão de preços do setor de serviços, que ficou congelado ou deprimido durante os períodos mais agudos da pandemia. E agora, com os custos mais elevados e a reabertura da economia, a gente deve ver os preços de serviços acelerando daqui até o final do ano. Essa alta da inflação é o tema do comentário de Carlos Alberto Sardenberg. Bom, Bocardi, boa noite a todos. A primeira consequência dessa alta persistente da inflação é que a taxa básica de juros vai atrás, como a gente vai ver aqui nesse quadro. Repare que ela começou o ano com 2% e vai terminar provavelmente no mínimo em 7,5%. Porque até o começo do ano a inflação estava baixa ou quando ela começou a subir, o Banco Central achava que era uma inflação provisória, uma consequência dos desajustes provocados pela pandemia e pelas medidas de restrição sanitária. Mas aí aconteceu que teve a inflação do alimento, depois da energia, agora começa a ter inflação de serviços, então é uma alta muito persistente. O Banco Central vai ter que ir atrás da inflação, subindo a taxa básica de juros, chegando até 7,5% a expectativa. Mas essa expectativa será confirmada se acontecer isso que nós vamos ver agora com a inflação. Ela está rodando hoje a 9% ao ano, né? E a expectativa é que ela dê alguma desacelerada até o final do ano, terminando aqui na faixa de 7. Ainda assim, muito acima da meta, que é a de 3,75% e muito acima do teto da meta. E a expectativa, fora do governo, no setor privado, é que para o ano que vem a inflação volte à quase normalidade. A meta é 3,5% e chegaria aí ao final do ano com 3,84%, mas com a taxa de juros ainda muito elevada. E como tem havido muitos problemas nas contas públicas, no ajuste fiscal, o que acontece é que o combate da inflação está ficando inteiramente por conta da taxa de juros. Ela vai subir, os títulos do governo vão pagar mais, a dívida do governo vai subir e o governo vai gastar mais com juros. Essa é a situação em que nós teremos daqui até os próximos meses. Boccardi.